Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem lá, postilam na página 34. Vamos corrigir as atividades, né? Acho que eu tinha deixado de tarefa. Então, vamos corrigir. Nós fizemos até o exercício 5 juntos, agora vamos fazer, então, o restante juntos, né? Corrigir. O exercício 6. Assinale as alternativas que apresentam teses defendidas pela autora. Lembram o que é tese, né? Nós vimos ano passado que tese é o mesmo que o ponto de vista ou opinião sobre o assunto. Então, aí, dei uma opinião sobre um assunto, é a tese, tá? Então, é a opinião ou o ponto de vista de determinado assunto. Então, vamos assinalar aqui quais foram as teses que a autora defendeu. Letra A. O xingamento pode ter uma relação com a verdade? Não, ela não defendeu isso, não é uma tese dela. Letra B. O xingador se sente superior ao proferir a palavra que resume seu ódio? Sim, né? Ela comenta isso e é uma tese que ela defende, né? É uma opinião dela, sim, que ela defende. Letra C. O xingador sempre usa uma retórica elaborada? Não. Letra D. O xingador xinga porque não consegue falar? Sim, né? É uma opinião dela que ela defende. Letra E. O xingado também tem culpa? Não, né? Não é algo que ela defende, não é a opinião dela. E a letra F. Uma teoria geral do xingamento ajudaria a entender o xingador e o xingado. Sim, essas três aqui são teses que aparecem aí no artigo de opinião dessa autora. Então, ela defende essas teses. O exercício número 7. Os hiperlinks do artigo levam a outros artigos de opinião da mesma autora. Observe. Então, ali, gente, se nós voltarmos no texto, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, temos, se estivéssemos no site lendo esse artigo de opinião, a gente conseguiria clicar onde está sublinhado, porque a gente chama de hiperlink, né? E o hiperlink, ele leva ao que está linkado ali. Então, esses hiperlinks levam a outros artigos de opinião da mesma autora, então, dessa autora. Então, nós temos aqui, conspurcação do outro em forma verbal que surge em profusão nas redes. Então, se a gente clicar aqui, né? Se a gente clicasse, levaria ao artigo, fetiche digital sobre a função psicopolítica do fascínio. Estado da linguagem de ódio que sustenta o ato generalizado de xingar. Ó, nos levaria ao artigo sobre a lógica do discurso de ódio, os robôs e o roubo. Fenômeno do poder. Linguagem é poder. Sobre jogos sujos e democracia. Ética. O apagamento da ética em tempos de guerra contra a corrupção. E aqui nós temos outros hiperlinks e outros artigos da autora. Então, bem comum, quando a gente vai ler principalmente online, nós conseguimos clicar ali e ser direcionado à outra página. Então, vamos aqui responder à questão. Então, como podemos observar, ao longo do artigo, a autora refere-se a seus próprios textos. De que forma essa estratégia contribui para a construção de sentidos do artigo? Justifique sua resposta. Então, é uma questão pessoal, tá? Mas, é interessante que vocês percebam que quando ela cita os textos que ela mesmo escreveu, essa autora, ela convida o leitor para a ampliação do assunto discutido por meio de outras reflexões que fez. Então, ajuda a construir o sentido do texto assim, dessa maneira, porque convida o leitor a ampliar aí o seu entendimento sobre outros assuntos relacionados com esse que ela está escrevendo, certo? Agora, o exercício número 8. Segundo a hipótese explicitada no primeiro parágrafo, para estudar o fenômeno do xingamento, talvez seja necessário fundar uma nova ciência. Letra A. Essa nova ciência receberia a contribuição de vários ramos do saber? É, perdão, aqui é uma afirmação, não é uma pergunta. Essa nova ciência receberia a contribuição de vários ramos do saber. Quais são eles? Então, geografia, estatística, antropologia, sociologia, psicanálise, historiografia, semiologia, ética, estética e retórica. Então, ela fala aí desses vários ramos do saber. Letra B. O fato de a nova ciência receber a contribuição de vários ramos do saber tem no artigo a função de mostrar ao leitor que o fenômeno do xingamento é simples ou complexo? Obviamente que é complexo, que é um pouquinho mais difícil de se entender, de se compreender. Não é algo tão simples assim. Agora, o exercício 9 é pessoal. Transcreva um trecho do texto de Márcia Tiburi que tenha lhe chamado a atenção. Em seguida, explica o porquê da escolha. Então, transcreva aqui o trecho. É um trecho que chamou a atenção de vocês dentro desse texto e expliquem o porquê dessa escolha. Está certo? Agora, o exercício número 10. Releia os quatro primeiros parágrafos do artigo e responda as questões. Letra A. De que forma é estabelecida a ligação entre o primeiro e o segundo parágrafos? Então, se nós voltarmos ali no texto, a ligação entre o primeiro e o segundo parágrafos se dá por meio do sintagma Nossa Nova Ciência, que retoma Nova Ciência, que está citada lá no primeiro parágrafo. Então, há aí essa ligação entre o primeiro e o segundo parágrafos e se dá por meio desse sintagma aqui, Nossa Nova Ciência, que retoma Nova Ciência. Letra B. Como ocorre a progressão do texto ao passar do segundo parágrafo para os dois parágrafos seguintes? Há algum conector ligando o terceiro e o quarto parágrafos ao segundo? Bom, não tem um conector explícito que faça essa ligação. A progressão desses parágrafos ocorre porque o terceiro e o quarto parágrafos mencionam mais áreas do saber que contribuiriam para a nossa Nova Ciência citada no segundo parágrafo. Então, não tem um conector, não tem uma palavrinha ali que ligue esses parágrafos seguintes. mas no terceiro e quarto parágrafos, perdão, são citadas as áreas do saber que contribuiriam para a Nova Ciência. Então, que está lá citada no segundo parágrafo. Então, isso ajuda aí na progressão do texto sem existir ali um conector de fato. Vou continuar aqui. O exercício número 11 Esse texto foi escrito por um autor da área de direito. Leia-o e responda as perguntas. Então, é possível dividir duas consequências do discurso de ódio, o insulto e a instigação. O primeiro diz respeito à pessoa da vítima, o destinatário inicial da agressão, que de alguma forma pertence a algum grupo que teve sua dignidade violada. O segundo ato, a instigação, é efeito decorrente do discurso do ódio e é voltado a possíveis outros leitores da manifestação e não identificados como suas vítimas, que são chamados a participar desse discurso discriminatório, ampliando sua propagação com palavras ou ações. Combinadas essas duas faces, a que insulta e a que instiga tem-se que esse discurso, além de expressar ódio, procura aumentar a discriminação, conduzindo-a a uma realidade onde impera a intolerância. Letra A. Segundo o texto, quais são as duas faces do discurso de ódio? Então, ele fala que é possível dividir o insulto entre o insulto e a instigação. Então, o insulto e a instigação. Letra B. O artigo de Márcia Tiburi trata qual dessas faces? Do insulto ou da instigação? Da face do insulto. Se nós voltarmos e lermos, ou como vocês puderam perceber, ele fala do insulto. O exercício número 12. Releia o seguinte trecho. O objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento, a conspurcação do outro em forma verbal que surge em profusão nas redes por meio de palavras, emoticons e outros sinais gráficos. Letra A. Se fosse eliminado o sintagma do outro, a frase continuaria a fazer sentido? A conspurcação em forma verbal faria sentido eu tirar do outro? Não. Letra B. Substitua esse sintagma por outros que possam complementar o substantivo conspurcação. Então, aqui, da memória, da reputação ou da natureza. A gente consegue fazer essa substituição desse conspurcação. E a gente finaliza aqui, gente, essa parte do artigo de opinião aqui da apostila. Nós vamos continuar falando, mas vamos ver daqui para frente a gramática. Nós vimos regência verbal e na próxima aula começaremos regência nominal. Então, vamos falar um pouquinho mais só para nós relembrarmos e fixarmos melhor o que é o artigo de opinião. Está certo? Nós sabemos que todo texto tem uma finalidade. Então, se nós vamos ler uma notícia, a notícia tem a finalidade de informar. Se nós lemos um conto, o conto tem uma finalidade de divertir. Então, cada gênero textual tem a sua finalidade. O artigo de opinião, ele serve para contextualizar um tema e para o autor ou autora expressar a sua opinião, expressar a sua tese. Certo? Então, vamos fazer a leitura aqui desse artigo de opinião. A viralização do senso comum. Michel Carvalho da Silva. Então, aqui nós temos o título e quem escreveu esse texto, esse artigo de opinião. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar em um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso ou, ainda, que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Vejam, gente, que aqui nesse primeiro parágrafo há contextualização do tema. O que é contextualização mesmo? É quando eu informo ali, mais ou menos, eu falo sobre o que é o tema desse texto. Então, nós vimos aqui que são as fake news. Certo? Coisa que nós vimos já na nossa apostila. Então, nesse primeiro parágrafo aqui há a contextualização. Eu explico sobre o que é o tema, sobre o que é o assunto que traz o texto. Percebam que o que está em vermelho se refere à tese, à opinião. Então, prestem atenção. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errónea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos dois anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícias antistradicionais, fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Acesso à informação é um direito. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. A desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta com vistas a beneficiar um segmento político. Não podemos nos esquecer também do triste episódio ocorrido no ano passado no Guarujá, em que uma mulher foi espancada até a morte após o boato espalhado em rede social que a acusava de sequestro e bruxaria. Diante disso, é preciso verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável como sites institucionais, páginas de jornais conhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais uma fonte publicou a notícia. Isso denota maior credibilidade à mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de conteúdo exclusivamente humorístico como o sensacionalista. A informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania e a formação de opinião. Por isso, o acesso à informação é um direito que antecede os demais, pois quem está bem informado tem maiores possibilidades de reivindicar outros direitos. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade em um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública. Mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Então, lemos aqui esse artigo de opinião que fala de um tema que a gente viu nas aulas anteriores, que são as fake news, e nós pudemos entender um pouquinho mais sobre como é construído um artigo de opinião. Então, eu tenho a contextualização, tenho a opinião, a tese, e tenho também formas, maneiras de como evitar cair em fake news. Então, tenho uma solução, entre aspas, para o problema. Então, essas seriam as principais características do artigo de opinião. Certo? Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse gênero textual bastante importante para a vida educacional de vocês. Então, até amanhã, alunos. Tchau! Tchau!